Na pergunta de número 1, a pessoa quer saber por que a linha do Oriente trabalha tão próxima da linha dos pretos velhos? Será que é assim mesmo? Essa resposta é interessante e cada lugar do Brasil tem uma resposta. Agora, a segunda eu achei tanto quanto mais interessante. A pessoa pergunta se os grandes vultos da humanidade, como Einstein, como Galileu Galileu, Isaac Newton e tantos outros que trouxeram avanços incríveis para a humanidade, se isso foi fruto apenas de um cérebro muito desenvolvido ou se a espiritualidade tocou esses grandes gênios da humanidade? Essa resposta ficou top! Está tudo aqui no PTD 804, que já começou. Galera, e assim, um band boa que passou dos 240 mil inscritos, que passou dos 23 milhões de visualizações, um programa que bateu muitos recordes nesse segundo semestre de 2022. A gente só tem gratidão. Então, eu peço a você, se você gosta do nosso conteúdo, considera a gente sério, lembrando a você que eu não sou um youtuber da Umbanda, eu sou um sacerdote da Umbanda. Eu dirijo um terreiro de Umbanda, tenho todas as funções, as atividades práticas de um terreiro lá. E é isso que eu venho dividir com vocês aqui no vídeo. Então, essa é a primeira forma de ter respeito a você. Verdade, falar a verdade. Coisas que existem e que eu sei que funcionam. A segunda coisa, gente, olha aqui, daqui a pouco é fim de ano, está todo mundo de férias e nós estamos aqui gravando o vídeo para colocar nos toques para você, para você não ficar sem conteúdo inédito, para você não ficar sem informação de Umbanda nas nossas férias. Certo, Sombra? Certo, esse é o nosso compromisso principal, Márcio. Exatamente, aqui não fala, gente, eu não posso falar dos outros, posso falar da gente. A gente está há mais de nove anos trazendo conteúdo inédito e não falta um. Olha, eu não vou nem falar para vocês, o dia que o meu irmão morreu, no dia seguinte eu estava gravando. E assim a vida toca, porque isso aqui é compromisso, é comprometimento com você. A gente só tem gratidão. E Sombra, vamos diretamente para a pergunta de número um. Pai Márcio, tem uma curiosidade sobre as entidades do Oriente que fazem trabalhos com os pretos velhos. Será que você poderia falar alguma coisa a respeito? Eu estou achando a sua colocação errada. Eu acho que o que você quer falar é sobre trabalhos de cura. E eu vou explicar de onde eu estou tirando essa minha ideia. O pessoal tem mania de acreditar que trabalho de cura, algumas vertentes, tá? Acreditam que trabalho de cura é só a linha do Oriente que presta. Já tem outras pessoas que falam, não, trabalho de cura é só a linha do Oriente e preto velho. Eu já venho de um estudo, até por prática no terreiro, que qualquer entidade de qualquer linha de trabalho poderá trabalhar para a cura. Inclusive a Chuipa e o Magira. Então assim, você está falando assim, por que a linha do Oriente trabalha tanto com o preto velho? Para mim ela trabalha com todos. A linha do Oriente é mais uma linha que vai trabalhar no trabalho de cura. Assim como pretos velhos, como caboclos, como baianos, como boiadeiros, como ciganos, como marinheiros. E eu vou falar para você, eu adoro a atuação de marinheiros e de erês, de crianças nas vidas de cura. Então a entidade tem uma força muito grande nesse sentido também. Então assim, para mim a sua colocação já não bate. Porque você está sugerindo, não sei se era essa a ideia ou não, de que preto velho e linha do Oriente trabalham sempre juntos. Não necessariamente é a minha colocação. Mas, se onde você trabalha pensa assim, é porque as pessoas acreditam que a cura só venha ou da linha do Oriente, ou da linha dos pretos velhos. E aí justificaria por que eles trabalham tão próximos. Certo, senhor? Muito, que bem. Porque não tem que falar... As vertentes são diferentes, existem inúmeras formas de se praticar a Umbanda. Eu respeito a diferença dos outros. Mas não é porque uma coisa é verdade onde você está, que ela é uma verdade universal. Como também não adianta eu querer pegar só a forma que eu faço a Umbanda, e eu acreditar que só eu estou certo. Não, eu tenho que entender o que meus outros colegas, meus outros irmãos e irmãs humanistas fazem em outras partes do Brasil, até em outras partes do mundo. Compreender, às vezes, a limitação de coisas, de rituais, o entendimento, a escola que ele teve, a doutrina que ele pratica, para poder respeitar, desde que haja caridade para as pessoas, para mim é o que está valendo. Agora sim, Sombra, tem sessão, beijinho? Tem, sim. Vamos mandar um salve para o Ronaldo Maurício do Carmo, e para a Viviane Aparecida Silva do Carmo, que é filha da tenda Pai Joaquim das Matas, em Divinópolis, Minas Gerais. A Viviane completou mais um ano de vida no último dia, 26 de novembro. Bom, primeiramente, para toda a família do Manibu, um grande abraço do Manibu, axé do Manibu, que o xé lá abençoe a todos. Um beijo, Ronaldo e Viviane. E você, Viviane, que fez aniversário recentemente, eu peço que todo e qualquer mal que esteja em seu corpo e espírito, mente ou coração, seja retirado, destruído, desmanchado e desfeito e trancado no ano que se encerrou. Peço que a partir de agora, nesse novo ciclo pessoal, que todas as bênçãos de saúde e proteção, paz, luz e prosperidade sejam derramadas sobre vocês, minha filha, que os caminhos sejam abertos e que você alcance seus objetivos e realize todos os seus sonhos. Parabéns! Parabéns, Viviane, e gratidão a todos. Exatamente. E galera, isso aqui é PTD. Se você assiste, pô, dá uma força pra nós. Se inscreve no canal. Clica aqui no botão vermelho e se inscreve no canal. Já tá inscrito? Ativa o sininho, gente. Ativa porque é fundamental. Muita coisa do que a gente fala aqui, a espiritualidade quer levar pra você na hora certa. E você não recebe a notificação do vídeo novo. E outra coisa, chega a notificação. Se o vídeo não for interessante, você não precisa assistir naquele momento. Mas, às vezes, é um tema que vem de encontro com aquilo que você tá vivendo e pensando naquele momento. Por isso, ativar o sininho é tão importante. Agora, sem sombra, pergunta de número 2. Poderiam os grandes gênios como Einstein, Newton, Nikola Tesla, Galileu e tantos outros terem sido irradiados por seus guias e por isso terem descoberto tantas coisas maravilhosas ou foram simplesmente trabalhos de cérebros talentosos? Olha, até a gente comenta. Eu já comentei em vídeos muito tempo no passado aqui do canal. O canal já tá mais de 9 anos no ar, né? Mais de 1.500 vídeos postados. Mas eu falo pra você, normalmente, quando a gente tem uma ideia muito boa, é porque a ideia não é nossa, é da nossa entidade. Vamos melhorar essa resposta. Primeira coisa que nós devemos entender, pessoal, é que os espíritos superiores, da espiritualidade superior, atuam aqui no plano material o tempo todo. E eles podem agir tocando as pessoas mais sensíveis. O que possam, de alguma forma, trazer uma inovação ou uma melhoria para a qualidade da vida terrena. Lembrando que toda nova tecnologia, toda nova descoberta da saúde, como vacinas, tratamento para doenças conhecidas, inclusive depressão ou até mesmo tudo que a gente tem de tecnologia, ele é primeiro desenvolvido no plano espiritual, depois ele vem para o plano físico, plano material. Então, eu acredito, sim, que de alguma forma, esses nomes que você citou e tantos outros que você não citou, poderia colocar ainda Graham Bell, Alexander Fleming, poderia colocar Leonardo da Vinci, tanta gente que já passou por isso, foram sim tocados mediunicamente pela espiritualidade superior. E para quem gosta desse tema, gente, existe um livro que eu não sei se é fácil de encontrar, mas que eu li ele faz muito tempo, mas é um livro que eu achei lindo. Eu era moleque, devia ter uns 9, 10 anos. Meu pai tem esse livro que é Grandes Vultos da Humanidade Segundo o Espiritismo. Ali você vai ter, falando desde Camões, Luiz Vaz de Camões, Miguel de Cervantes, fala sobre, se não me engano, Da Vinci, no Brasil, sobre Rui Barbosa, tem personalidades internacionais e nacionais, e eles falam da descoberta deles em histórias curtinhas, em duas, três páginas, cada personalidade, vale muito a pena ler, isso abre muito sua mente nesse sentido. Eu gostei muito. Eu, aliás, vou até tentar ver se esse livro existe para comprar um exemplar, que eu não tenho mais aquele exemplar que era do meu pai, mas faz toda a diferença. Sim, tudo que é superior, tudo que é avanço, tudo que é melhoria de tecnologia, ela é criada no plano espiritual e transmitida para pessoas que estão na área e que são sensíveis mediunicamente para receber essas informações. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Você me fez lembrar que meu pai também tinha esse livro. Se lembra muito. E eu não sei qual o destino que foi dado. A minha mãe acho que deu esse livro. Meu pai tinha um quantidade de livros que meu pai tinha e eu li todos eles, sem exceção. E é preciso que eu não era uma literatura que me interessava na época, mas eu queria ler. Então eu li e achei interessante, porque eu falava de personagens históricos e eu achei interessante ter um livro que abriu minha mente, acho que num primeiro momento, me preparou para o que vinha depois. Muito interessante. Quem encontrar esse livro, não sei se ainda tem edição, se você tem que procurar em seu, mas quem encontrar vale muito a pena. Zé Fini, Sombra? Ah, Zé Fini, Márcio. Hoje é quarta-feira, né? Exatamente. PTD de quarta, galera. Sexta-feira tem mais. Sempre respondendo as perguntas do jeito que você gosta. Gratidão e que eu xa lá, abençoe a todos. Tchau, tchau, tchau.